Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci. Olá, eu sou o Dominique Bertolucci. E hoje nós vamos te mostrar 10 exercícios que toda mulher deve fazer. Vamos lá, eu tô esperando. Primeiro exercício que toda mulher deve fazer fica em prancha, Dominique, que é o coice em prancha. E o coice em prancha tem detalhes que fazem trabalhar o corpo inteiro. A mulher adora trabalhar o glúteo. E normalmente como faz o glúteo, Dominique? O glúteo e a mulher faz assim, ó. Faz assim. Só que aqui sem caneleira, sem ter equipamento nenhum, o ideal é que você faça o coice em prancha. E o coice em prancha fica na mesma posição, tá com o joelho no chão. A posição é essa, com quatro apoios, só que o joelho não toca no chão. Tira o joelho do chão. Mas tira só dois dedinhos. Não precisa tirar muito. Só tira dois dedinhos no joelho do chão. E aí sim vai dar o coice. E o coice é estender a perna. Estender a perna, como se fosse bater com o calcanhar, puxando a ponta do pé pra cima. Assim vai forçar bem o glúteo e bem o posterior. Mantenha só uma perna fazendo. Mantenha uma perna fazendo e o outro joelho não pode ir subindo aqui, ó. Aproxima o joelho do chão. Aproxima o joelho que tá apoiado no chão. No ângulo de 90 graus. Aí, mantenha assim. Estende bem a perna. Agora, pá! Isso, estendeu e volta. Ó, a força. Tá sentindo aonde a força? Além do glúteo? Na perna esquerda. Na coxa por segurar, no braço pra estar apoiado, no abdômen pra estar na posição certa, forçando o posterior e o glúteo. Passa a ser um exercício muito mais completo. Vai fazer uma sequência com uma perna, uma sequência com outra perna. Vai ficar alternando uma perna e outra. Esse é o primeiro exercício que você pode usar pra fazer em casa, sem equipamento nenhum. Depois tem um bom dia. Bom dia, vamos ficar de pé? E aí, de pé, vai botar a mão na cabeça e vai fazer uma fricção, levando o tronco pra baixo, bem retinho. Quanto mais reto tiver o tronco, mais pega glúteo e posterior. O objetivo é abaixar o tronco, com o tronco reto, olhando pra frente, não pro chão. Olhando pra frente, o tronco fica reto. Dando que fica mais de lado, pra enxergar mais de lado. Isso, assim, a perna quase que estendida, não precisa encaixar os joelhos, mas vai lá embaixo e volta. Quando voltar, joga o quadril pra frente pra apertar a bunda. Isso, vai lá embaixo, olhando pra frente, esse é o bom dia. Com a mão na cabeça, pode ser com os braços estendidos pra cima. Entendeu? O braço pra cima, foi lá embaixo, assim fica mais pesado. Ou mais leve, com a mão na cintura. Escolou na cintura, vai lá embaixo, sobe lá embaixo, sobe. Sempre mantendo reto o tronco, pra sentir alongar o superior, pra isso, olha pra frente, não olha pro chão. E volta. Quando você estiver com o braço estendido, só estende os braços agora, lá na frente, quando baixa. Baixou. O dedão tá voltado pra cima, e na hora de voltar, quem volta primeiro são os braços. Aí, depois que vem o tronco, vai lá embaixo, volta o braço, e depois o tronco. Não volta junto, primeiro o braço, começa a subir, aí, começa a subir o braço, depois que vem o tronco, sobe o braço, aí que vem o tronco. Normalmente, as pessoas sobem o tronco, e depois trazem o braço. Assim vai trabalhar muito mais. Terceiro exercício, passada capoeira. A passada, a passada comum, faz uma passada comum. Essa é a passada comum. A passada alternada, alternando uma perna e outra. A passada capoeira faz um giro com a perna, trazendo o joelho próximo ao calcanhar oposto. E esse giro faz sentir muito mais a musculatura da bunda. Quanto mais o pé passar pra cá, mais equilíbrio tem, e mais vai pegar a bunda. Então, pode dar uma passada bem aberta, bem larga, mas faz o pé passar bem pra lá, faz o pé passar bem pra cá. Joga bem pra lá, e joga bem pra cá, aproximando sempre o joelho do calcanhar. Cuida pra bombar dentro do chão, e fazendo o pé passar bem pra lá. Esse giro vai fazer pegar mais a musculatura do glúteo. Foi pro chão, e vai fazer elevação de quadril em ponte. E aí, pode começar fazendo assim, como a Dominique tá fazendo. Vamos pegar todo o movimento. A mão dela tá reta com o ombro. Para lá em cima também. Para em cima. Ombro, otovelo e mão. Tudo na mesma linha. Ombro, quadril e joelho. Tudo na mesma linha. Joelho em cima do calcanhar. Pode descer. Quando desce, a bunda não encosta no chão. Chega mais próximo do que consegui, mas não encosta. Lá embaixo. E sobe. E sobe. Isso. Vai sentir um monte. Glúteo, lombar, posterior, mais os braços apoiando. Vai sentir o corpo inteiro. O foco aqui é glúteo e posterior. Pode fazer. Dominique, senta lá, bota a bunda no chão, estende as pernas. Para se tornar um pouco mais pesado quem está acostumado a treinar com sobrecarga, fazer com a perna estendida. Apoia só o calcanhar e vai fazer uma linha de calcanhar, joelho, quadril e ombro. Fá. Uma linha reta. O braço segue embaixo do cotovelo e do ombro. Lá embaixo. Lança a contura em cima. Lança a contura em cima. Fica bem mais pesado? Fica. Fica bem mais pesado. Dá para colocar na série também. Toda mulher deve fazer, porque além de trabalhar o lombar, glúteo, posterior, está trabalhando o braço. Que normalmente a mulher não quer fazer o braço. A grande maioria, não estou falando com todas, mas a maioria das mulheres quer treinar mais a coxa e a bunda e esquece de treinar os braços. Assim como o homem quer treinar mais os braços, esquece da perna. Por isso a gente faz essa jogada. Faz com que a mulher treine a bunda, posterior e o lombar e está treinando o braço também, o ombro, o tríceps, está tudo trabalhando aqui e nem se dá conta. Sensacional esse exercício. Quinto exercício, agachamento. O básico. E o básico, bem feito, te dá condições para fazer qualquer outro tipo de exercício que precisa de um progresso maior. Agachamento básico. É o pé bem cravado no chão. As pernas podem ser na largura dos ombros. Vão um pouquinho mais, vão um pouquinho menos. Aí vai dar variação. Mas, do jeito que ele está aqui, a dolinha está ótima. Joga bem a bunda para trás para descer. Lança os braços bem para frente para equilibrar. O que não pode acontecer é o calcanhar descolar do chão. Ah, o joelho não pode passar da ponta do pé? Até pode. Só não pode passar demais. Mas um pouquinho pode. O olhar é sempre fixo para frente. Sempre para frente. Para que o tronco fique mais em pé. Quanto mais você conseguir agachar, mais vai pegar a bunda. Se consegue passar da linha do joelho, desce lá embaixo. Ah, mas o meu joelho dói. Então, vai até onde o joelho não dói. Onde o joelho não dói. Desce até onde não gera desconforto. Para que você faça esse exercício e desenvolva a musculatura. Desenvolva o seu condicionamento. E não desenvolver uma dor, uma lesão. Está sentindo dor? O corpo está visando. Não faz mais. Não faz mais. Ajusta. Se adapta. E é isso que você tem que fazer. Está sentindo dor? Segura. Não faz. Bota menos amplitude. Dá um jeito. Muda a posição do pé. Muda a posição. Para que você consiga fazer sem sentir nenhum desconforto. Sexto exercício abdominal oblíquo. Bora dormir. Mão na cabeça. Cotovelo do lado. Coxa oposta. Isso. Leva para um lado. E leva para o outro. Nesse exercício, o objetivo é encostar o cotovelo lá na coxa oposta. Se não consegue encostar, vamos mais próximo do que conseguir. A mão na cabeça é para não forçar o pescoço. Pode botar a mão na cabeça assim. O pé não pode descolar do chão. Não é para o personal vir aqui e segurar o pé. porque quando eu seguro o pé eu tiro a força dela do abdômen. Deixa fazer com o pé solto. Ah, mas eu subo menos assim. Tudo bem. Sobe menos. Com o tempo você vai pegar mais força e vai subir mais. Solta o ar sempre que o cotovelo aproximar da coxa. Lá em cima sopra para um lado. Lá em cima sopra para o outro. Não tem os pés cravados no chão. Pode aproximar. Assim como está, Dominique, o calcanhar da bunda. Vai para um lado, vai para o outro. Soltando o ar lá em cima. Sempre saindo bem o ombro do chão. E quando subir, com o queixo. O queixo vai no peito para um lado, vai no peito para o outro e a cabeça volta. A cabeça sobe e volta. Tem esse movimento do pescoço de levar o queixo no peito. Olhar para cima, olhar para um lado. Olhar para cima, olhar para o lado. A cabeça ajuda o tronco a girar. Olhou para um lado, agora olhe para o outro. Isso. Está perfeito. Assim está bom. Assim vai ter mais resultado. Prepara o próximo exercício. Vamos lá para o lombar. Aí no chão mesmo, Dominique. Só vira. Trabalhar toda a região posterior. Desde o posterior ali das costas, posterior de ombro, posterior de coxa, bunda, lombar. E mão na cabeça. Vai tirar os pés e o tronco ao mesmo tempo. Sobe o máximo que conseguir. Pode ser curtinho. Pode ser curtinho. Curtinho. Para tornar ele um pouco mais intenso. Pá, pá, pá. Tirando. Isso. Assim. Essa velocidade. Para tirar o corpo do chão. Repara que está tudo contraído. Desde a panturrilha até a panturrilha que está saltada. Panturrilha posterior, bunda lombar, as costas, o cotovelo bem alto. Trabalha toda a região posterior do corpo. Quem não consegue fazer... Calma, Dominique. Pode deitar no chão. Sim, mas deita sim. Quem não consegue fazer direto no chão, pode assim, faz uma e deita o corpo no chão. Sobe bem e relaxa. Sobe bem e relaxa. Isso. Assim você começa. Sobe bem e relaxa. Pega um ar e sobe bem. Vai lá embaixo e sobe bem. Assim vai te dar condições para depois ficar direto lá em cima. Próximo exercício, apoio. Flexão de braço. A gente já está nessa posição e aí pode começar exatamente como ela está. Com os joelhos apoiados, o peito do pé encostado aqui atrás, a mão é reta com o peito e o cotovelo vai para trás. Vai descer até o peito tocar lá no chão. Toca o peito. Não importa parar lá embaixo ali. Pode largar o peso lá embaixo. Vai até largar todo o peso lá embaixo. E aí estende o braço para voltar. Isso. Começa indo lá embaixo e largando o corpo. Pode largar. E aí a gente volta. Começa largando e volta. Isso. Com o tempo vai pegando força, vai só encostar o peito e voltar. Não larga mais. Só encosta o peito e volta. Encosta o peito e volta. Isso. E depois que pegar essa força, vai tirar o joelho aqui e vai ficar na ponta do pé. Você pode fazer a mesma progressão. Primeiro solta o corpo lá embaixo. Isso. E aí volta. Empurra para voltar. Solta lá embaixo. E volta. Agora, depois que pegar a força, só encosta o peito. Bateu. Voltou. Termina o último. Isso. Maravilha. Está bom isso aí, né? Vamos fazer mais um exercício agora para condicionamento. Um pique. Um de pé. Então, aqui assim, vai fazer a corrida com o calcanhar alto. Vai botar a mão lá na bunda. E a corrida com o calcanhar alto serve para ativar o batimento. É uma corrida. Então, vai fazer o batimento acelerar. Só que o legal de levar o calcanhar lá na mão é que trabalha bem a musculatura posterior que faz levar o calcanhar até a mão. Então, assim, dá ritmo é na ponta do pé. Sempre na ponta do pé suave com o chão para não detonar a articulação. Faz batendo a mão lá em cima. Vai ser, pode usar como um descanso ativo. Não tem que ficar parado. Fez um exercício de apoio, por exemplo. Levantou, faz esse. Assim não fica parado. O batimento não diminui. Está sempre com o batimento lá em cima. Então, consegue disparar a queima de gordura. Além de desenvolver mais ainda essa musculatura posterior da coxa e da bunda. Último exercício. Décimo exercício. O abdominal rema-rema. Puxando ele. Aí, sentou. O abdominal rema-rema para trabalhar toda a musculatura. cansa mais. É mais pesado. Mas, ele é muito bom para ganhar força no abdômen ao mesmo tempo que sincroniza com as pernas. Um exercício bem completo. Aqui desgasta também. Dá para manter bastante o batimento elevado e fazer força ao mesmo tempo. Corpo todo estendido para subir. Traz o queixo no peito e aí abraça as pernas. O joelho vem no peito também. E aí pode fazer assim como a domina que está fazendo. Quando puxa encosta o pé no chão até abraçar bem as pernas e o braço lança como se fosse cobrar o lateral mesmo. Ajuda com o braço como se fosse cobrar o lateral para pegar lá. Consegue fazer um domingo sem encostar o pé aqui atrás? Bate e volta. Assim mesmo. Bate e volta sem encostar o calcanhar. Vai se tornar mais difícil. E o mais difícil ainda é não encostar o calcanhar nem aqui nem lá. Aí aí ficou bom pra caramba. Esses são os níveis que você vai subindo vai evoluindo. Aí ó boa assim mesmo. E a questão de tempo. Se você não consegue fazer você tem que começar pelo mais fácil. O que mais motiva as pessoas é o progresso. E quando você começa pelo básico é natural você ir progredindo. Sentiu bem esses 10 exercícios? Sentiu. Todos eles. São exercícios que toda mulher deve fazer. Por que é certo que toda mulher deve fazer? Porque pega o corpo inteiro. Pega lugares onde a mulher mais gosta que pega. E dá pra fazer sem equipamento nenhum onde e quando você quiser. Dá pra montar uma série com esses 10 exercícios. Tem 10 exercícios que você pode montar uma série. Pode fazer duas séries de 5. Separa 5 exercícios mais 5 exercícios. Repara, faz aqui 4 vezes depois aqui mais 4 vezes. Você pode fazer por tempo por repetição aí formas existem várias. Eu já vou deixar aqui dizendo que eu vou botar um treino com a Dominique fazendo essa série completa. Hoje eu quis mostrar pra vocês os 10 exercícios pra você montar sua série. Mas já fica aqui um próximo vídeo que vai ser essa série com a Dominique fazendo. Então, se inscreve no canal, compartilha pro maior número de amigos, de amigas, comenta aqui embaixo o que achou, pede um vídeo porque eu tô sempre de olho nos comentários. Então, manda ele pra mim de ser, faz um treino assim ou me fala sobre isso, uma dúvida, como é que faz esse exercício, aquele, esse canal tá aqui pra mostrar pra você a melhor forma de fazer ou um jeito mais eficaz ou ensinar como é que faz já que você não sabe, ou snow aí se metendo na frente da câmera, é muito legal, vem, se mete, não tá com ninguém, não tá nem aí, não tá nada. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e vai ter sempre muito vídeo aqui, muito vídeo pra você tirar proveito aí pra você ter o melhor condicionamento e consequentemente um corpo mais legal. Forte abraço! Forte abraço! Forte o quê? Forte abraço! Forte abraço! e pega muito, gente, pega muito esses dez exercícios. Ah!